Sim... Usando sensor de chama para ligar um LED e uma buzina Hoje vamos ver como usar o sensor de chama para ligar um LED e uma buzina Eu fiz esse tutorial porque o seguidor Manuel Lima fez o seguinte questionamento Estou começando na eletrônica e queria saber se é possível usar o sensor de chama do Arduino para ligar direto um LED ou uma buzina Sim, é possível! Você só tem que prestar atenção que a saída é zero quando o sensor for acionado Assim, o circuito do LED e a buzina devem ser ligados ao positivo Observar que eu usei uma buzina daquelas que é só alimentar, que ela sai buzinando sozinha Eu liguei o LED e a buzina em paralelo, mas você pode ligar somente um de cada vez Então veja o tutorial! O diagrama O circuito é simples, o anodo do LED é ligado em série com um resistor de 470 ohms ao mais 5 volts E o catodo a saída D0 do sensor O negativo da buzina é ligado a saída D0 do sensor e o positivo da buzina é ligado ao mais 5 volts Note que não precisa resistor para limitar a corrente da buzina Eu usei o Arduino somente para ligar a alimentação de mais 5 volts e o terra para alimentar o circuito Agora é só ligar o cabo do Arduino no PC e acionar o sensor Assista o vídeo Assista o vídeo O circuito e até para a saída do Arduino É considerar ligar cargas com correntes de no máximo 10 miliamperes Você saberia dizer qual a corrente no circuito do LED? Acompanhe a análise a seguir que determina a corrente no LED quando ele estiver acionado O circuito Quem limita a corrente no LED é o resistor R1 A corrente pode ser determinada usando a lei de Ohm Como eu sei o valor do resistor R1 Se eu souber a tensão sobre este resistor Eu consigo determinar a corrente Como eu determino a tensão sobre R1? Usando a lei das malhas Hummm Uma forma prática de aplicar essa lei para uma malha com somente uma fonte é dizer A energia gerada na fonte é totalmente consumida na malha A energia gerada na fonte é de mais 5 volts E a malha possui mais dois componentes O LED e o resistor Você sabe qual a tensão sobre o LED vermelho? Eu já medi no laboratório É mais ou menos 2 volts Sim É uma boa aproximação Então o LED está gastando 2 volts dos 5 que estão sendo gerados Quanto sobrou para o resistor? Sobrou 3 volts Sim Agora que sabemos a tensão e o valor da resistência É só calcular a corrente aplicando a lei de Ohm A corrente no LED é menor do que 10 miliamperes Então não vai queimar nada Conclusão Nesse tutorial você viu que é fácil acionar um LED uma buzina diretamente pelo sensor de chama da linha Arduino Com segurança Se você gostou, dê um like E inscreva-se no canal E não tem site? Tem sim É bairrospd.com Lá você encontra o artigo em PDF Veja o link na descrição E muito mais assuntos sobre eletrônica Obrigado